Quando o mundo tem uma ameaça e todos tentam se salvar Só que não sabem que a sua maior chance está no fundo do mar O monstro absoluto que protege esse planeta Com a força maior que a explosão de um cometa Vocês temem de longe só de ver o brilho açoar O jeito estrondoso que revela o caixão Tentei fugir de bem, não compro a brincadeira Se ameaça a terra te transformo em poeira Aquele que o nome inferno que não esqueça Pois pra mim não importa a quantidade de cabelo Estreendo das profundezas, trazendo o terror Manter o equilíbrio é o meu único ponto É o mundo tem que confiar em alguém O rei dos monstros Nunca estou errado A sua única chance está fora do radar Qual será o seu plano pra vencer o que dourar? Mas eu ainda estou vivo Cheio de magiação E eu estou procurando as cabeças de um dragão Estreendo das profundezas, trazendo o terror Manter o equilíbrio é o meu único ponto É o mundo tem que confiar em alguém O rei dos monstros, não somos aliados Pelo menos por enquanto Vou negar no meu caminho Vocês verão o demônio Vai ser a minha presa se for contra a natureza Vou desfilar O rei dos monstros Moondrath Essa luta não é sua Não precisa se meter Mesmo Que acabem comigo Não deixe você morrer Eu estou voltando pro mar Já derrotei o adversário Mas eu ainda vou voltar pela cabeça de uma casta Estreendo das profundezas, trazendo o terror Manter o equilíbrio é o meu único ponto É o mundo tem que confiar em alguém O rei dos monstros, não somos aliados Pelo menos por enquanto Vou negar no meu caminho Vocês verão o demônio Vai ser a minha presa se for contra a natureza O rei dos monstros Quando o mundo tem uma ameaça E todos tentam se salvar Só quem não sabe que a sua baia chance Está no fundo do ar